e seja bem-vindo ao nosso canal você está no canal do nclops facebook lord temos aí como patrocinador o site a vitrine um dos melhores sites do mercado digital falando sobre tudo todos os assuntos do mercado da atualidade digital então se você quiser falar conosco você vai entrar aqui ó em nclops no meu instagram do e você vai conseguir falar conosco ok então aqui através do instagram você pode tirar todas as suas dúvidas conosco e poder uma assessoria consultoria ou algum tipo de apoio aos nossos serviços vamos lá direto ao assunto lopes como que eu posso fazer o cpm da poderless virar transformar-se em 17 reais para que isso aconteça primeiramente nós vamos fazer a seguinte questão vamos analisar hoje quanto que é um cpm em média no mercado o cpm é o que que é cpm primeiramente né cpm é custo por mil cpm custo por mil então a cada mil cliques que você tiver nas plataformas sejam elas quais forem aqui no brasil ou plataformas do exterior a cada mil cliques que você tiver seja vindo dos tráfegos do instagram do telegram do grupo do telegram canal do telegram é do está do whatsapp do facebook de do perfil do facebook perfis grandes páginas do facebook grupo do facebook store do facebook store do instagram ou outro gênero de clique a cada mil cliques você vai ter um certo valor em média o valor aqui no brasil está em torno de seis reais não vou citar o nome de plataformas tá seis reais a nove reais o cpm então a cada mil cliques você vai ter de seis reais dependendo da empresa que você trabalhar a nove reais a empresa qual estou apresentando é a essa empresa ela tá ela tá pagando em torno de nove reais o cpm médio que seria um cpm médio cpm de notícias gerais ok então cpm de notícias gerais está em torno de nove reais o cpm de notícias de culinária de saúde está em torno de dois dólares se você colocar um dólar atualmente em torno de cinco reais e dez centavos nós vamos ter um cpm de dez reais e vinte centavos ok até aí tudo bem então quero que você pegue lápis e caneta para você poder desfrutar de uma melhor aula tudo bom então vamos lá antes de mais nada se você ainda não curtiu esse vídeo curte esse vídeo quero pedir para você curtir esse vídeo para você nos incentivar a continuar trazendo conteúdos altamente é como que eu posso dizer conteúdos altamente relevantes tudo bem então deixa seu desse seu curtir aí vamos lá então então como que hoje eu estou trazendo para você uma forma de você mudar a forma de você mudar os trabalhos que você hoje tem executado exemplo estou aqui numa conta de um cliente e essa conta ela vai trazer o resultado seguinte eu não sei se você sabe mas nos vídeos anteriores nós ficamos falando a respeito de benefícios bônus e benefícios aos quais eu vou delas vem trazendo todos os bônus dos benefícios né um dos benefícios são o ganho mais através do ganho mais você pode chegar aqui a ter um cpm um cpm de até três dólar e vinte e cinco e centavos como que você vai fazer isso é só você pegar as matérias as quais vieram aqui dentro ó todas as matérias daqui quando você chegar a mil cliques você vai ter mais de 17 reais não se tem olha eu acredito que através desse vídeo você que não é inscrito você pode ser inscrito porque nós temos muito mais para te ensinar ok que você possa desfrutar de todos os nossos tutoriais e que você não somente seja inscrito mas também que você seja uma pessoa assídua em nosso canal que deus te abençoe e sucesso na sua jornada fica com deus